Bora retomar a série de vídeos de frutas com o morango que eu tanto amo. A gente vai trabalhar com o pincel chato na parte mais clara com o rosê, nas outras partes com o vermelho vivo e na parte mais escura com o púrpura. Sempre em movimentos circulares pra dar esse volume que a gente gosta. Com o pincel molinho a gente vai usar o púrpura e vai fazer a cavidade da semente, tá? Não deixe padrão. Bora lá agora pras folhinhas enquanto a cavidade seca. Vou usar a misturinha na base com o pincel molinho 421, vou passar a misturinha depois pra encher com verde pistache e terminar o sombreamento com verde pinheiro. Com o filete e com amarelo canário a gente vai fazer alguns detalhes bem clarinhos assim em volta da folhinha pra dar mais volume. Bora pra sementes, eu vou começar com o siena natural, depois na parte mais clara com um pouquinho de nada de branco. Tudo com filete. E depois eu vou fazer batidinhas pra iluminar com branco em alguns pontos, principalmente naqueles que a gente usou o rosê antes no preenchimento, tá? Finaliza com mais alguns detalhes mais clarinhos, claro com uma luzinha lá embaixo pra separar os itens, né? Colocando um pouquinho de lilás e pronto. Tá aí o nosso morango suculento e cheio de luminosidade. Gostou? Me segue pra mais!